Cruzeiro União 5 Estrelas, o canal mais azul e mais humilde de Minas Gerais. Deixe seu like, se inscreva no canal para receber todas as novidades. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quarta-feira. Chegou o dia, é noite de Copa, o Cruzeiro em campo, o maior campeão, o duelo com o Souza. Aqui na Paraíba, a bola rolando às 7h15 da noite, estádio Marizão. Tudo isso você confere a partir de agora, aqui no canal. Canal Cruzeiro União 5 Estrelas Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, sempre com oferecimento de KTO.com. Está aqui, na hora de apostar, de se divertir, de palpitar. KTO.com Utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito. E Supermercado BH, quinta maior rede de supermercado do Brasil, tem sempre um pertinho de você. Tudo pronto, o que o Cruzeiro tinha para fazer de preparação, já fez. Jogadores desde ontem concentrados no hotel, aqui em Souza, na Paraíba. E às 7h15, estádio Marizão, com a presença de torcedores do Cruzeiro. Claro que a maioria de torcedor do Souza. O time da casa tentando continuar com a grande campanha que fazem seus domínios. Estádio Marizão, também chamado por eles de Bomboneira do Sertão. Aqui, o Sertão da Paraíba. E o Souza não perde há mais de um ano jogando como mandante em seu estádio. Claro que ele pode seguir com esse tabu e ser eliminado, porque o Cruzeiro joga pelo empate. Tem a vantagem, já que está mais bem ranqueado no ranking de clubes da CBF. Mas claro que a ideia do Cruzeiro é jogar, encarar o Souza, voltar para Belo Horizonte classificado com uma boa vitória e pensar na segunda fase da Copa do Brasil. Mas pregando todo o respeito ao adversário desta noite, porque todo mundo sabe como é perigosa essa primeira fase da Copa do Brasil. E o time somente no vestiário, uma hora antes da bola rolar. E aí a escalação oficial, porque o Nico ainda tem dúvidas. Por exemplo, o Marlon deve voltar. Ele volta como ala ou como um zagueiro pela esquerda na linha de três. Se isso acontecer, tem que sair ou o Neres, ou o Zé Ivaldo, ou João Marcelo. Se ele entrar como ala, os três podem continuar na formação. Lucas Romero volta. Lucas Silva também uma tendência de voltar. Já que ficaram fora do jogo em Valadares. O Lucas Silva, o único porém, seria a pancada que ele recebeu no jogo diante do América. Se estiver 100%, deve começar no meu campo. Matheus Pereira também volta. Outra dúvida. Quem começaria na outra ponta? Ele poderia dar uma chance ou para o Marlon ou para o Japa de ala na esquerda. E mandar o Arthur mais para frente? Ou o Japa com ala? O Marlon entrando na linha de três? O Arthur mais avançado? E lá na direita entraria um outro jogador? O Robert não tem presença assegurada neste jogo. João Pedro? Não sei. Tem uma base mantida em relação aos últimos jogos, mas ainda com dúvidas para o Nico definir ao longo desta quarta-feira. Ainda tem café da manhã, almoço, aquela última conversa, o lanche da tarde e depois a saída para o estádio Marizão. Sobre negociação, Cruzeiro segue no mercado, já trouxemos ontem e o Álvaro Barreal, de 23 anos, ele deve chegar sim nos próximos dias para exames médicos e assinatura de contrato. Ainda não tem documentação assinada, mas é o próximo passo desta negociação. O Cruzeiro com um acordo verbal com o Cincinnati dos Estados Unidos para emprestar o jovem argentino por uma temporada. Está falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Cruzeiro União 5 Estrelas, o canal mais azul e mais humilde de Minas Gerais. Deixe seu like, se inscreva no canal para receber todas as novidades. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus!